Para você, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Voltamos às ruas de Três Lagos para falar com o Alfredo Neto sobre esse acidente envolvendo uma mulher que fraturou o pé a ser atropelada por um carro em Três Lagos. Foi um carro e uma moto, é isso, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia novamente, Fernando. Isso mesmo foi um carro e uma moto. O carro Ford Fiesta, que estava na rua Crispim Coimbra, no bairro Interlagos, acabou não respeitando a sinalização de pare. O carro que era conduzido por uma pessoa de 49 anos acabou atravessando o pare, batendo na moto que fazia o trajeto bairro Lapa para o Interlagos e era conduzida essa moto por uma moça de 19 anos. Com a colisão, a moto foi arrastada por aproximadamente 12 metros e a pilota da moto, jovem de 19 anos, acabou sofrendo uma fratura grave em um dos pés, acabou tendo uma fratura exposta, várias escoriações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado no local. A unidade de suporte avançado foi até o acidente para poder prestar os socorros a essa vítima, que foi levada consciente e orientada para um hospital particular, aonde ela é conveniada e foi recebida para o atendimento médico. A polícia militar foi até o local, os agentes de trânsito também foram até o local, porque estavam ali nas proximidades fazendo o monitoramento de uma escola municipal. E esses agentes fizeram ali o primeiro atendimento até que a polícia militar chegasse e ouvisse a mulher que conduzia o carro que causou o acidente. Para os policiais, a pessoa admitiu que teria atravessado a preferencial, que não teria visto a motocicleta, colidido contra a motocicleta, causando essa lesão e permaneceu no local, prestando todos os esclarecimentos, se comprometendo a auxiliar a família e a vítima no que for preciso. Infelizmente, Fernando, acidentes como esse são constantes em transagosto por muitos dos condutores não respeitarem a preferencial, invadirem a preferencial e acabar causando esses tipos de acidente. Felizmente, a vítima não teve ferimentos mais graves do que os já sofridos e vai ter uma recuperação um pouco dolorosa, mas felizmente essa colisão poderia ter sido muito mais grave por conta dessa cinemática a qual a gente pode acompanhar nas imagens do acidente. Logo, pouco mais, à tarde, por volta de 15 horas, Fernando, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer na área central, na rua Monir Tomé, no cruzamento com a João Carrato, onde uma motociclista acabou perdendo o controle, subindo na calçada e batendo contra o muro. Para a polícia, a condutora da moto contou que estaria pela rua João Carrato, quando, no cruzamento com a rua Dr. Monir Tomé, acabou perdendo o controle, subindo na calçada e batendo contra o muro de uma residência. Ela sofreu algumas escoriações, o SAMU foi chamado e socorreu a vítima para o hospital cidadora para poder fazer exames complementares, complementares ali para ver se não tinha nenhuma fratura. E acidentes esses, Fernando, que não pararam durante a tarde e à noite. À noite, um outro acidente foi registrado no bairro Alvorada, aonde um motociclista teria colidido contra um carro e sofrido uma fratura e levado para o hospital auxiliadora. Infelizmente, Três Aguas tem um registro de três até sete acidentes diários, causando vítimas que são levadas para a UPA, o hospital auxiliadora, aonde recebe os atendimentos médicos. Infelizmente, Fernando, é um número que vem alarmando as autoridades por conta da falta de atenção dos motoristas que acabam utilizando as vias, já que a maioria das vias aonde são registrados esses acidentes são vias bem sinalizadas, vias bem amplas aonde a visibilidade, ela não tem ali comprometimento. Infelizmente, o avanço de preferencial ou simplesmente o excesso de velocidade acabam sendo os maiores fatores desses acidentes que são registrados em Três Aguas, que tem 128 mil habitantes, praticamente 130 mil. Se formos colocar na ponta do papel o número de habitantes pelos números de acidentes, no comparativo de 100 mil habitantes, no Mato Grosso do Sul, Três Aguas está competindo e às vezes até liderando a própria capital no ranking de acidentes por 100 mil habitantes. Fernando? Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações.